O Gui Fara falou que quer fazer um vlog hoje, vai. É isso aí, bom dia, galera. Esse dia é muito bonito, vamos curtir uma praia, tomar um cafezão irado. A gente tá aparecendo uma cena da malhação, pra falar a verdade. Vocês estão perdendo, é isso aí. Eu odeio pessoas felizes de manhã, cara. Cara, então hoje a gente decidiu vir pra Estaleirinho aqui, cara. Que é uma praia absurda, muito massa aqui de Santa Catarina, cara. No peito, vai. Oh, dale. Agora vocês vão ver algumas imagens do Bruno em câmera lenta ajeitando o cabelo dele. Eles têm que ficar de costas, não podem olhar pra onda. Meu Deus do céu. É, tem que ficar de costas. Peraí, é bem de boas. Ai meu Deus. Vocês também não perdi essa caminhada. Não, 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 não. Olha a onda, olha a onda! Olha a onda! Olha a onda! Olha a onda! Fica aí, fica aí, fica aí Ué, meu sério, mas que dia perfeito que tá hoje, cara, nossa, só dirigindo as interpraias aqui de Santa Catarina, cara, que vibe, escutar uma música assim, nossa, muito bom, cara Mas chama um lugar da hora, que gira pro drugs, cara, irado Vai, vai lá O seu nome? Robson Sim, sempre quando ele tá nesses lugares que pergunta o nome, eu gosto de inventar um nome novo toda vez, assim, sabe, porque é legal Não custa se divertir um pouquinho, né Nossa, cara, eu falei pro José não pegar o meu iate, cara, ele pegou sem permissão, cara, que sacanagem Cheio de jeito, ele que você nem conhece Cheio? Nossa, sacanagem, não dá pra dar um favor pro cara que ele puxa o braço inteiro, né É, é isso aí, né Muito legal Que retonto Cabe, eu falei que cabia? Falei que cabia? Cabia, cabia Eu nunca vi um elevador tão grande, tão menor Ó Olha que brisa Meu, olha 500 quilos Guilherme Olha pra mim, Guilherme Por que colocaram parede e não deixaram tudo no vidro? Olha que brisa, hein Bom feriado aí, pessoal Da hora, velho, da hora Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar Vamos gravar Rádio 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 Sabe quando se juntam todos os teus amigos Começa a inventar Quando você viu uma tartaruga no meio do mar Toda a galera começa a se juntar de curioso Pra ver se tem uma tartaruga lá ou não Então Ó lá, já entrou, entrou de novo Entrou de novo Caraca, grandona mesmo, né, cara? Rolou, põe ali Venham, venham, venham Cara, olha a produção pra tirar foto pro Instagram aqui, ó Meu Deus Ajeita a luz e tudo Gente falsa Gente boa, profissional Mas olha isso, gente Isso com certeza tem lá no céu, cara Nossa, jeito do céu E isso aí pelo vídeo de hoje, cara Se inscreva se você não é inscrito Dá um curtir porque isso ajuda um monte e é de graça Então não custa, né? Então dá um curtir aí Valeu por sempre estar comentando nos vídeos, Gustavo BR E é, cara, são quase duas da manhã Amanhã a gente vai ter que acordar cedo que tem casamento Eu tô ferrado Mas tem que ter vídeo no ar todo dia, né? It's everyday, bro! Vamo que vamo, tô morrendo de cansaço É isso aí Até amanhã Falou! Tchau 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 Tchau